E alunos dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas e particulares de todo o país já podem participar da 16ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. O prazo vai até 13 de março e as provas serão no dia 10 de maio nas próprias escolas. No ano passado, cerca de 800 mil alunos de 9 mil escolas participaram da Olimpíada, que envolveu 64 mil professores. A expectativa deste ano é ultrapassar a marca de 1 milhão de participantes. As informações e as fichas de cadastro estão no site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.